Olá internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, eu quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, faz isso agora, aciona ali as notificações para receber os avisos quando os vídeos estiverem no ar e claro, faz teu comentário, teu pedido, teu questionamento, tua sugestão aqui nos comentários do vídeo. Na capa de Metsu.com com destaque é esse frio no último dia do mês de março, frio que foi histórico em algumas cidades gaúchas, confira onde aconteceu e qual foi a marca de temperatura que tivemos, aquele espaço que eu sempre recomendo, você muitas vezes manda mensagem pedindo informações, previsão para a sua cidade, você pode digitar o nome do seu município aqui, ter 10 dias de informação completa, não precisa ser assinante. Acompanhe nosso monitoramento de estações meteorológicas, de imagens de radar e também de raios aqui na capa de Metsu, não precisa ser assinante não, é só clicar em monitoramento e ter acesso aí diário a qualquer hora dessas informações, precisa de um laudo meteorológico, preenche aqui o formulário aqui ó, laudos e a Metsu entra em contato com você. Quer ser assinante, ter acesso aos principais mapas, modelos atmosféricos, planejar a safra de inverno, você encontra essas informações em Metsu.com, clique ali no assine já e fique por dentro aí dos preços, valores e condições de pagamento. Vamos falar então do mês de abril, mês que vai começar ainda sob influência da massa de ar polar que trouxe essas marcas baixas de temperatura nessa despedida do mês de março, mas ao longo do mês vamos começar falando da chuva, do que se espera em média. Esse mapa aqui é um mapa que a gente chama de anomalia, o que significa? As cores em vermelho, laranja, significam chuva abaixo da média histórica, abaixo do que é normal para essa época do ano e nas áreas em verde, em azul, significa chuva, volumes acima do normal, acima da média histórica. No Rio Grande do Sul especialmente, o mês de abril é um dos meses que menos chove ao longo de toda a série histórica. Em Porto Alegre, por exemplo, a média histórica do mês de abril fica em torno de 110 a 114 milímetros, esse é o esperado para o total do mês. O que nós devemos ter aí em média é volumes mais altos e acima da média, toda a faixa aqui leste, essa é uma assinatura até bem típica de anos em que o Laninha, o fenômeno climático Laninha, aquele resfriamento lá do ano Pacífico Equatorial influencia o clima, as frentes frias passam mais pelo leste com mais força, então fico alerta porque ainda poderemos ter episódios de chuva excessiva no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, em áreas do litoral, em áreas também da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira aqui com volumes mais altos que a média e até mesmo o leste de Santa Catarina e do Paraná. O que a gente vê aqui para o sul do Brasil de uma forma geral é volumes até próximos da média porque esse desvio que a gente vê aqui é de 10 milímetros em relação à média, 20 milímetros que não chega a ser significativo, então volumes de chuva até próximos da média histórica, só que lembrando que a média histórica no mês de abril é um pouco mais baixa, não costuma ser um período chuvoso de grandes volumes, de extremos, tanto na temperatura quanto na chuva, então volumes próximos da média, mas esta área aqui mais do leste, até mesmo de Minas Gerais, mas especialmente o de Janeiro e leste de São Paulo, ainda pode ter alguns eventos de chuva mais forte, extrema devido à umidade que chega do oceano, trazendo aí um cenário de transtornos. De que forma isso vai se distribuir ao longo do mês de abril? Em princípio, a primeira metade será de mais episódios de chuva aqui no sul do Brasil, com duas prints frias principais que vão trazer essa quantidade maior de dias com instabilidade, com chuva e grande parte do volume de precipitação de todo o mês de abril deverá ocorrer na primeira metade do mês. Na segunda metade do mês, a instabilidade vai ficar um pouco mais para o norte, levando mais episódios de chuva para a faixa leste aqui dessa região do sudeste, e tendo mais dias com sol e tempo seco na segunda metade do mês de abril. Outro fenômeno que é importante, aliás, dois fenômenos importantes, o que traz a chuva para o centro-sul do Brasil é a passagem de frentes frias, muitas vezes acoplada com um ciclone extra-tropical na sua companhia. Então, a forma em que a chuva acontece, principalmente no sul do Brasil, que saiu de um verão muito seco, é uma característica diferente e que se assemelha ao mês de março. No mês de março, nós tivemos frentes frias passando mais devagar pelo sul do Brasil, distribuíram melhor a chuva por mais tempo e de uma forma mais abrangente. Então, isso volta a acontecer no mês de abril. Quando chover, a chuva tem essa característica mais abrangente e pode ser um pouco mais duradoura. Outro fenômeno importante, especialmente em Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, são os nevoeiros, que com essa oscilação térmica típica de outono, típica do mês de abril, acaba favorecendo a ocorrência do fenômeno, especialmente na segunda metade do mês de abril. Então, quem pega estradas, empresas de logísticas, quem precisa ter acesso ao aeroporto, pode ter essa dificuldade, esse desafio mais frequente, que é a visibilidade sendo reduzida nas madrugadas e manhãs em razão dos nevoeiros. Em relação à temperatura, temos que lembrar que estamos sob a influência do fenômeno temático Lanin, ele segue presente, segue significativo lá no Seno Pacífico Equatorial, e isso tem um impacto importante no comportamento do padrão de temperatura aqui no sul do Brasil, especialmente. Então, poderíamos ter temperatura próxima da média, ligeiramente abaixo da média, potencializando mais a frequência, a atuação de massas de ar polar ao longo do mês de abril, mas, em geral, o que a gente vê são duas massas de ar polar principais, essa já na arrancada do mês, porque ainda é o resquício do que aconteceu no dia 31 de março, lá pela metade do mês devemos ter outra massa de ar polar até significativa, e depois na virada de abril para maio de novo, outra massa de ar polar. Então, esses são os episódios mais significativos, e aqui, é claro, esse padrão um pouco mais baixo de temperatura se deve a muitos dias de nebulosidade e chuva, não necessariamente que haverá frio extremo ou marcas muito baixas, mas a permanência aqui de nebulosidade pode dificultar especialmente a elevação térmica das tardes, mas no sul do Brasil poderemos ter aí eventos mais frequentes do que o normal, em razão mesmo da atuação do fenômeno climático laninha. Se há possibilidade de geada, isso a gente já consegue, vai conseguir detalhar no curto prazo, mas é um mês que já começa a ter aí os primeiros eventos de geada acontecendo, e sob o efeito do laninha, isso pode ser um pouquinho mais significativo. E claro, eu te convido a acompanhar os nossos avisos, alertas e boletinhos de previsão em metosul.com, que a gente vai detalhar nas próximas semanas, tudo que vem por aí, e claro, eu volto aqui no canal com mais informação para vocês. Um bom mês de abril para todo mundo. Até mais!